Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção É nosso santo, é querido conselheiro Protetor dos seus rumeiros que tem fé e devoção De toda parte vem gente rezar com fé Vem de carro, vem a pé, vem pedir sua benção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão Eu peço a ele sua bênção e proteção Meu padecista, fundador do Juazeiro Abençoe os seus rumeiros e o povo desse lugar Abençoe os seus rumeiros e o povo desse lugar